Incentivar a leitura por meio da contação de histórias é o objetivo da oficina que acontecerá no mês que vem em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. Veja na reportagem de Alexandre Barreira. Lilian Assis trata da influência dos negros no desenvolvimento do Brasil. Este é um dos temas que ela vai abordar na oficina de contação de histórias que realizará. Na oficina, inclusive, eu falo da questão da importância de selecionar bem as histórias. E nesse selecionar as histórias, você tem que pensar que a literatura caminha de acordo com a sociedade também, a sociedade que a gente vive hoje. Então, eu posso aproveitar esse momento de contação, eu posso aproveitar que esse momento seja muito rico. Para a educadora Marli, a contação de histórias é fundamental para transmitir a mensagem de forma interessante e fácil de entender. Entrar nessa linha do lúdico é importantíssimo para trabalhar em qualquer idade. Eu, como professora que fui, professora de língua portuguesa e literatura, tentava utilizar sempre esses métodos de contação de histórias para as crianças. A oficina de contação de histórias aqui no Casarão Mariquinha, em Mogi das Cruzes, terá 20 vagas disponíveis para adultos e jovens que queiram levar o conhecimento às outras pessoas por meio de contação de histórias. Para contar as histórias, tudo ajuda. Instrumentos musicais, fantoches e uma caixa iluminada. Depois, é só soltar a imaginação. Esses caixinhos têm uma história. De lá do outro lado do oceano, do lado da África. E a oficina de contação de histórias será realizada nos dias 23 e 30 de setembro. Informações e inscrições podem ser obtidas no endereço assistlilic.com.br Música Música Música